Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, vamos continuar com a nossa campanha de Jogos Aniversários 4, aqui jogando com 1, eu preciso que esses caras, né, reestabeleçam a moral deles que tá lá embaixo. Uou, pera, what? What? Não, what? 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 Olha que coisa maravilhosa, agora sim, agora sim, Jogo, agora nós estamos começando a conversar alguma coisa aqui, né, muito obrigado, thank you, thank you, Jogo, thank you, thank you, thank you, thank you, eu vou invadir esse cara, tá, é importante deixar isso claro. O que você tá falando? Clordi tá fazendo demandas, eu vou ganhar 10 de prestígio, meio que gosto de 10 de prestígio, como eu disse pra vocês, né, isso aqui mitiga a quantidade de coisas que eu vou perder, então, sim, ok, perfeito. Vamos lá, guys. Beleza? Como é que tá? A moral dos coisas sobe muito devagar, tá vendo, galera? Vou esperar mais um tique aqui. Mais um tique só, e acabou. Ok, perfeito. Agora eles vão declarar a guerra. É, não em você, sorry, não em você. Vou declarar a guerra aqui, esses caras vão todos querer vir pra cima, e é isso. Agora todo mundo é chamado pra guerra ao mesmo tempo, cês tão vendo? Isso aqui corta alguns exploits que tinha no jogo, tá? Cês repararam que eu acabei de declarar a guerra e a IA, ela aceitou em conjunto? Toda ela? Isso aqui acaba com alguns exploits no jogo. Vamos invadir aqui, hello there. Boa. Vou dar Shift Consolidate aqui, Ride Away. Esse cara tá indo pra onde? Pra cá, né? Então, perfeito. Aqui eu vou deixar um regimento aqui, esse cara eu vou desativar isso aqui, então, perfeito. Eu vou deixar esse cara pra trás simplesmente pra não subir exércitos aqui, isso é importante. Você tá vindo pra cá, certo? Vou esperar você travar a sua movimentação. Perfeito, thank you. Inclusive, na verdade, você pode vir fazer Seed aqui, tá? Deixa eu desativar isso aqui, deixa eu desativar isso aqui. Deixa o meu vassalo fazer essa Seed aqui, eu acho que isso tá ok. Maravilhoso. Isso aqui é um forte nível... Perfeito. Vou pegar esses caras aqui. Deixa eu desativar aqui. Você vem pra cá. Vocês veem o... Pera. Você resolveu entrar na guerra? Por quê? Seu liberdadezário tá lá em cima, por que você tá se movimentando? Nem deveria. Eu quero o meu canhão. Cadê meu canhão? Cadê meu canhão? What the fuck? Pera, what? Ah, ok. Meu canhão tá aqui. 2 de War Exaltion. Quero ganhar 2 de War Exaltion ou perder Arm Tradition, Navy Tradition? Arm Tradition, Navy Tradition me parece que é interessante perder. Ok, deixa eu colocar esses caras aqui. Vou fazer essa Seed aqui rapidinho, tá? Pra tirar esses caras da guerra e daí nós lidamos com os outros caras. Essa Seed aqui, tipo, ela não faz diferença nenhuma pra mim. A diferença dessa Seed aqui é zero. Esse cara aqui, ele pode voltar pra cá. Seria maravilhoso continuar. Deixa eu esperar o check-man de sal. Seria bem interessante esperar aqui, pra eu ficar ganhando dinheiro. Mas eu prefiro esperar desse lado, porque assim eu posso dar suporte pra cá e pra cá. Então, isso faz sentido. Nuremberg tá fazendo alguma coisa ali. Ok. Esse cara saiu, abandonou o posto dele. Interessante. Isso aqui vai cair rapidinho. Interessante também. Eu estou em guerra com esses caras todos. Eu vou começar a justificar a construção de Spine Network nesse cara. Pra fazer Seed nele mais rapidamente. Eu consegui tirar ele mais rapidamente. Royal Roman Empire elegeu a Áustria de novo, ok? A Áustria, ela controla o HRE e controla o papado. Inclusive, Áustria. É. Tipo assim, você nunca vai gostar de mim, né? Você não vai... Uou! França, minha querida. Você tá sendo destruída. Você tá sendo invadida. Você tá sendo aniquilada. Você tá sendo destroçada. Ok. Lá se vai, né? A minha proposta de aliados aqui. Polônia, e aí? How you doing, Polônia? How you doing? Vou pegar isso aqui. Antes que eu faça caquinhas. Deixa eu chamar esse cara de volta. Vamos melhorar a relação com a Polônia. Vai que cola. O famoso vai que. Tenho certeza que a primeira coisa que ela vai fazer é se envolver com a guerra. Ah, você poderia sair da minha capital, por favor? Tipo, não é legal ficar na minha capital. Offensive Act. Ok. Vamos ativar isso aqui. Aumentar o tempo de espera deles ali. Esse PRS que tá aqui, né? Isso aqui poderia cair. Eu simplesmente quero tirar esse cara da guerra. Eu não pretendo pegar nada dele. Ah, obviamente não caiu, né? A chance do meu forte... Olha aqui, o cara quebrou a barreira aqui. Ah! What the fuck, man? Ok. Isso aqui caiu. Isso aqui é interessante. Vamos fazer esse cara... Correr gritando. Vamos fazer ele correr gritando aqui. Pronto. Você não vai correr gritando, não? Você não vai correr gritando. Posso saber? Ele não correu gritando. Uau, que coisa. Esse cara tá... Rudeando aqui, tudo bem? Deixa eu fazer isso. É, eles provavelmente têm mais exércitos posicionados aqui. Exércitos que eu não estou vendo, tá? Senão, eles estariam correndo. Então, enquanto eu não tiver aqueles exércitos ali... É, no meu controle... Pera, o que você fez, Auster? Você passou a outra reforma? Não. Ela fez alguma coisa e eu não vi o que era. Não foi muito legal da minha parte, mas ok. Cara, tem 800% aqui. Isso aqui caiu. Isso aqui vai cair primeiro. Você vai ver. Nuremberg quer se entregar. Não declarei guerra contra você, né? E eu acho que pegar... Isso aqui é uma coisa, tipo, impossível, assim. Deixa eu ver esse cara de volta. Só ter certeza do que eu estou falando. Se eu vou tentar pegar isso aqui... É, tipo... Infinito. É impossível. Não rola. Basicamente, não rola. Então, transfer de power. Não é grana. E anule seus... Não anule nada. Vou fazer End Driver aqui só pra... Pera aí. Eu posso ganhar um melee com você? Não. Interessante. Porque você é meu rival. É, tira isso aqui... Pra ser seu rival. Você vai me dar 9 de prestígio. Acho que isso tá ok. Tchau. Espero que isso aqui caia, por favor. Agora eu vou ameaçar ele aqui de novo. Aqui eu tenho o exército de Hess e de Baden. Ok. Ok. Agora os caras correram gritando. Era exatamente isso que eu queria. Deixa eu cancelar isso aqui. Deixa eu colocar o líder aqui. O Jorn. Perfeito. Esse cara aqui eu vou dar a taxa dele. Non Jorn. Cadê? Oh, caramba. O nome do... Von Passou. Esse exército aqui. Perfeito. Então, vocês... Vocês vão vir pra cá. E depois pra cá. Você vão vir pra cá. E esse exército aqui. E ir pra cá. Aliás, não. Vamos fazer devagar aqui. Não vamos... Vamos perder exército atoa aqui não, galera. É ruim. Tá. Tô pagando bem caro nessas guerras aqui. Tá legal, não? Nós já podemos dar de novo um upgrade aqui na nossa nação. Que é maravilhoso. Isso aqui, menos 25 de State Maintenance. É ok-ish. Certo? Ok-ish. Ah... Inactivity and political. Vai remover 200 pontos, etc. Meio meh. Isso aqui dá 250 de Government Capacity. Isso aqui é interessante. Uniceas remove 250. Ok. Ok. Isso aqui parece ser bem interessante. Union of States me dá 10% de Global Trade Power. O que no início pode ser bem interessante também. Eu acho que... Eu acho que isso aqui é melhor. Acho que isso aqui é melhor. Quase 250 de Capacidade de Governo. Eu basicamente, galera. Só pra vocês entenderem, tá? Eu acabei de dobrar a quantidade. Mais do que dobrar a Capacidade de Governo que eu tenho. Então, aquilo ali é bem interessante. Vou esperar esses caras... Não quero forçar nenhuma batalha. Talvez aqui valha a pena. É... Na verdade, você vai pra cá e pra cá. Você pra cá e pra cá. What the fuck, man? Por que eu não consigo clicar nas outras coisas? Tem alguma coisa bugada aqui. Você vai vir pra cá e pra cá. E você vai vir pra cá e pra cá. Pronto. É isso que eu quero que você faça. É só isso. Wow. Ele colocou mais um monte de exército aqui. Isso aqui não é um bom lugar pra se atacar. Na verdade, essa batalha aqui foi bem ruim. Gastei mais recursos do que o necessário ali. Mas ok. Vou fazer Shift Consolidate aqui de novo. Pra eu não torrar meu Manpower. Ah, eu esqueci de tirar você da guerra. Sorry. Sorry, sorry. Eu quero grana. Quero War Reparations. Quero Humiliate. Se eu não for bater no seu exército, você não vai aceitar o Humiliate, né? Vou fazer essas Shift aqui e depois eu vou aí conversar com vocês. Se eu passar... Não, isso aqui é HES. Ficou Solidate. Anda comigo. Vamos pra lá. Tá. Não. É melhor eu tirar esse cara da guerra. Mesmo sem Humiliate. Não tem problema, tá? Vamos pegar isso aqui. Talvez... Estranho Certified Power? Não. Talvez, então... Remove Core. Deveria ter. Revoke Core aqui, tá? Não tem. Whatever. Só isso, então. Eles vão ter isso. Tchau. Não quero ter que lutar contra esse cara aí, não. Deixa eu tirar essa Sílida aqui. Agora eu já estou contra poucos soldados. Eu posso até, inclusive, deletar os meus... Esses caras aqui. Eu deveria estar fazendo Sílida aqui. Thank you. Vamos fazer essa Sílida aqui. Deixar essa Sílida aqui acontecer. Descobrir. Ok? Eu vou solidez de novo. Vou deixar um regimento aqui. Vou desativar isso aqui. Você vem pra cá. E perfeito. Ok? Quase fazendo Fonexation no meu vassalo. Era a minha internet, certeza? Ué? Como é que é? O que aconteceu? A Áustria entrou no Golden Age? Foi isso que aconteceu? Aquela hora... Deixa eu explicar. Esse cara... Totalmente perdido. Ok. Eu posso pegar mais alguma coisa? Raise War Texas? De graça? Isso aqui é bem interessante. Pra ser muito sincero. Mas... Talvez... Talvez... Talvez isso aqui seja o mais interessante. Eu tô lutando contra muita gente que tem vassalos sempre. E começar a pegar esses vassalos no Tratado de Paz seria... Seria proveitoso. Vou fazer isso. Eu posso pegar esse Monte War Exaustion. Isso aqui é maravilhoso. Uma das melhores ideias que tem. Do grupo de ideias de inovativeness. Mas com certeza eu quero. Quero que esse Water Exaustion caia. Ao invés de continuar subindo. What the fuck, man? O que você tá fazendo? Filho da mãe. Filho da mãe. How dare you? Ok. Ele já se recuperou. Ele já tá fazendo o Siege. Então isso tá ok. Quero terminar essa Siege com o Baden de uma vez por todas. E daí eu vou focar em fazer Siege em Hes. Hespa também vai render uma boa grana. E eles tem esse cara aqui. Não. Eles não tem vassalo, né? Eu falei aquela hora que eles tinham esse cara aqui. Depois eu descobri que não tinha. Ok, Baden. Come on, man. Cara, Baden como vassalo não seria ruim. Baden é um belo vassalo pra falar a verdade. Ok. Eu quero deletar essa companhia de mercenários. Não quero pagar mais por elas. Você, por favor, venha pra cá. Pegar esses lugares é, tipo, fora de questão. Isso não existe. Pegar esses lugares. Mas em compensação, você tem claims nos dois lugares, né? Isso aqui vale oito. Isso aqui é oito também. De dev. Na verdade... Meio que de fato vale a pena transformar esse cara no meu vassalo. Meio que eu posso fazer isso, eu vou fazer isso. Eu vou tentar transformar Baden no meu novo vassalo. Vou segurar essa guerra aí um pouquinho. Vamos fazendo Siege parte por parte aqui. Tô ganhando grana de novo. Perfeito, ok? Isso aqui não é um forte, certo? Então não pago manutenção. Vou fazer isso aqui. Ok. Vamos pra res. Alguém pra cá. Provavelmente tem alguns regimentos aqui. Cadê os regimentos deles? Tá aqui? Não. Pior que não. Hum. Tá aí embaixo. E a Siege ali começou primeiro. Ele tem canhão? Não tem. Ele tem um cara de dois de Siege. Eu tenho um cara de três de Siege e eu tenho um canhão. Então, em teoria, eu tenho muito mais vantagem pra fazer essa Siege do que ele desfazer essa Siege, tá? Tem isso. A enorme diferença é que aqui tem Garrison 240 e aqui praticamente não tem Garrison. Não pode ter... Isso aqui pode... Você tá indo pra minha capital? Galera, uma das coisas que eu vou fazer aqui é habilitar isso aqui, tá? Pra diminuir a autonomia desses lugares. Isso aqui vale a pena. Deixa eu olhar uma coisa. Você tem 11 de Dev aqui. Quanto de Dev aqui? 13 de Dev. Se eu fosse te colocar como meu vassalo... Muita gente não iria gostar, né? Me dá mais 32 de Expansão Agressiva. Tipo, loucura. Tipo, não viável. Vai ser alguma coisa nesse sentido aqui que eu vou querer. Os caras já estão totalmente perdidos ali. O cara foi pra minha capital. Na verdade, na minha capital é melhor. Como eu disse pra vocês, né? Isso aqui tem Garrison. Então, ele vai demorar muito tempo pra fazer aquela Siege ali. Esse cara aqui tá meio perdido também. Andando pra lá e pra cá. Se eu ando pra dos militares, eu dei de Prestígio. Eu não quero perder o Prestígio, mas... Caramba, eu não quero perder o Prestígio. Mas 50 pontos militares é muita coisa. Às vezes não vale a pena. Ok? A gente fez a Siege ali, ok? Baden vai começar a levantar exército de novo. Whatever. Basicamente uma briga, né? Uma corrida aqui contra... Vamos lá pra capital. Fazer exatamente essa... Você tá vindo pra um. Eu pretendo pegar esse cara aqui. Dia 19. Eu queria pegar exatamente o exército dele. Porque ele é o cara que eu vou fazer paz agora. Então, ele vai aceitar 99% de War Score. Ok. Eu quero isso. Eu vou ganhar 12 de Prestígio. Isso aqui vai me dar uma mão no meu Aggressive Expansion. Então, beleza. Tchau. Perfeito. E agora tem Baden. Você, por exemplo, vai pra cá. Pega aquele cara ali. Você, Chief Consolidate. Na verdade, dois regimentos. Por exemplo, vai pra cá. E esse cara aqui vai brincar de ir atrás desse cara. Baden. Agora com aquele regimento lá, ele não vai aceitar fazer Phoenix Expansion. Provavelmente não vai. Ei, você. Você talvez acende. Isso aqui ninguém se importa. Sério. É. Assim a galera meio que se importa. Se eu esperar dois anos. Acho que dois anos é tranquilo. Dois anos é sossegado. Esses caras... Eu não teria problema com esses caras. E provavelmente eu anexaria esse cara aqui também. Acho que eu vou aguardar os dois anos. Acho que vale a pena. Dois anos a mais de guerra aqui. Não tem problema nenhum. As facções rebeldes ali acontecer. Tá tranquilo. E aí, é, galera. E aí, como é que tá a transmissão pra vocês? Tá de boa? Tá tranquilo? O som tá tranquilo? Tô pegando grana aqui, né? Perfeito. Aqui tinha grana? Confesso que eu não reparei. Não dá de tempo. Vou pegar essa grana aqui também. Beleza. Os caras tão fazendo zoeira. Perfeito. Vou deixar esse outro com a cara. Melhorando a relação com os autossuínicos. Rangent Couchments. Isso é importante. Tem esse cara aqui melhorando a relação com a Polônia. A Polônia, inclusive, vira minha aliada. Maravilhoso isso. É, tipo, muito maravilhoso mesmo. Eu vou precisar de aliados. Uau! É muito maravilhoso isso aqui, galera. Melhor do que isso. Só encomenda. Perfeito. Galera, eu vou encerrar esse episódio, tá? Eu vou ter que esperar. Eu vou ter que sentar e esperar aqui um tempo. Pra esperar o meu... Minha expansão agressiva descer. E nós fazermos laçados aqui e tudo mais. Tudo bem? Meu nome é Waka. Mais um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.